Gente, a receita de hoje é Yakisoba. Uma receita maravilhosa pra você fazer com a família, pra você fazer com seus amigos, pra você fazer só pra você, porque é muito, muito, muito boa. E muito, muito, muito fácil. Parece uma receita super complicada, mas não é, e é por isso que ela tá aqui no meu canal. Fica até o final do vídeo, você vai se surpreender em como é fácil de fazer isso, de tão bom que fica. Então bora aprender essa receita comigo? Eu vou comer aqui. Gente, então vamos começar a fazer esse Yakisoba super prático, que eu tô usando os ingredientes mais simples que tem pra não ter desculpa pra todo mundo fazer. Aí você pode incrementar e durante a receita eu vou falando pra vocês o que mais que a gente pode colocar, tá? Então vamos começar pela nossa carne. Eu tô fazendo Yakisoba de carne hoje, que é o favorito do meu marido, é o meu favorito também. Mas você pode fazer só de legumes, você pode fazer de camarão, pode fazer de porco e pode fazer de frango. Então fica a seu critério que você gosta. Na hora de temperar a carne, tempera igualzinho eu vou fazer agora, mesmo que seja frango, mesmo que seja porco, que isso dá diferença, tá? Aprendi esse segredinho com uma japonesa, então vamos lá. Eu tô usando filé mignon. Se você usar carne de boi, você pode usar patinho, pode usar alcatra, pode usar coxão mole, pode usar carne que você tiver aí, não tem problema. Ó, piquei ela assim, ó, como se fosse pra estrogonofe, tá vendo? Tirinhas, beleza? Ó. Aí agora a gente vai temperar essa carne com sal, não precisa pôr muito, porque depois a gente vai fazer o nosso molho, vou colocar uma pimentinha do reino, não muita também, vou colocar um fiozinho de óleo de argilim, bem pouquinho, porque a gente vai usar depois pra selar ela, então tipo uma colher de chá aqui, e vamos colocar, peraí que eu vou pegar uma colher pra medir pra vocês. Peguei uma colher de chá dessa média aqui, tá vendo? E eu vou colocar duas aqui na carne, ó, assim, tá? Vou colocar duas. Uma, duas. Essa bem gordinha. Que isso aqui faz a nossa carne criar uma crostinha, e ela fica muito mais suculenta na hora de comer o yakisoba, e ajuda também a dar mais cremosidade pro nosso molho. Então esse segredinho aqui é maravilhoso, assim, não perde de fazer isso, tá? Falei, e não sei se todo mundo conhece, mas esse óleo que eu tô usando é óleo de argilim. Hoje em dia, acho em qualquer supermercado, tá? É bem fácil, dá um sabor muito especial pro seu yakisoba. Esse é o único ingrediente diferentão que eu tô usando. Não achei, não tem problema, não gosto, não quero procurar, quero fazer o que tem em casa, pode fazer com manteiga e pode fazer com óleo. Só que o azeite eu acho que não combina muito com esse prato, tá? Mas claro, quero fazer com azeite, faz, gente, tá tudo bem, beleza? Aí então eu vou misturar bem essa carninha aqui, ó, com esse amido, que vai formar tipo uma capinha, sabe? Ó, com o amido, o óleo de argilim, sal e pimenta, beleza? Ó, aí eu misturei bem a minha carne, vou esquentar bem aqui a minha frigideira, já tá aquecendo. E como é que vai aquecer se não tá ligado na tomada, gente? Agora eu vou ter que esperar isso aqui aquecer, vou ligar aqui, tá vendo? Acontece, acontece, as melhores famílias, vocês estão íntimos aqui, ó, então eu tô falando pra vocês os perrengues. Então agora eu vou esperar aquecer pra gente continuar. Agora sim, minha frigideira está bem quente, é muito importante que você coloque a mão aqui em cima e sinta ela bem quentinha. E aí eu vou colocar mais um pouquinho de óleo de gergelim aqui. E agora a gente vai colocar a nossa carne aqui na frigideira bem quente, ó. E é importante você ouvir esse barulhinho, tá? Porque se não que a frigideira tá quente, a nossa carne vai fritar. Não vou colocar tudo de uma vez, porque senão vai criar água aqui e a gente não quer, a gente quer só selar essa carne. Então eu vou colocar ela assim, ó, de pedacinhos, tá vendo? Ó, pra ela ir fritando. E a hora que ela estiver bem fritinha, eu tiro e reservo e coloco o restante. Vou fazer isso até finalizar a minha carne. Gente, é importante isso, a gente tem uma carne bem suculenta. Se você jogar tudo aqui, a carne vai cozinhar, não vai criar uma crotinha e não vai ficar gostoso. Então assim, eu tô ensinando um yakisoba pra vocês, bem simples, mas que o sabor é surpreendentemente gostoso. Então segue os passos pra você ter um resultado maravilhoso aí nessa casa, tá? Ó, essa quantidade de carne é mais do que o suficiente, não vou fazer mais, não vou colocar mais. Aí nessa casa você sempre deixa no fogo mais alto e não precisa que essa carne cozinhe totalmente, a gente precisa que ela sele, apenas selar, tá? Então ó, ela tá fritando bem, eu já vou virar, ó, uma por uma. Ó, já criou aquela casquinha que eu queria, uma corzinha. É isso que eu preciso, que cria essa corzinha. Então fez a corzinha que a gente precisa, eu vou retirar, ó. Retira com uma pinça pra gordura ficar na sua panela, pra você não precisar colocar gordura toda hora. E aí a gente vai fazer mais uma parte da carne. Lembra, desse jeitinho que eu ensinei você, ó, vai colocando ela de pouquinho, tá? Selei bem a minha carne, então ó, tá aquela corzinha bem linda. E essa cor a gente faz por causa da maizena, por causa do amido de milho. Maizena não, do amido de milho, gente. E é muito, muito, muito importante. Agora o que eu vou fazer? Vou retirar essa carne e na mesma frigideira a gente vai dar continuidade pro nosso yakisoba. Carne pronta, vou reservar aqui do lado. Aí na mesma frigideira, acabou a minha gordura, tem bem pouquinho, então vou colocar mais um fiozinho de óleo de gergelim. E a gente vai colocar a nossa cebola pra fritar. Ó, deixa eu mostrar a minha cebola. Eu cortei duas cebolas grandes, porque ela some, gente. Ela dá muito tempero, dá muito sabor pro nosso yakisoba. Então eu cortei elas assim, ó, em rodelinhas, tá vendo? Rodelinhas não, em meia lua, tá vendo? Pode cortar ela grosseiramente, que não tem problema, tá? Então descasquei, cortei no meio e cortei assim, ó, meia lua. Vou colocar aqui na panela, ó, bastante cebola, né? Mas ela some, gente, ela some. Porque cozinha aqui, ó, frita, então não tem problema. Essa cebola, ela tem que ficar transparente pra gente continuar. Então ela vai dourar aqui um pouquinho. Enquanto ela doura, a gente vai fazer o nosso molhinho, que é bem fácil a misturar. Vamos lá. Então num recipiente eu vou colocar, aqui tem 100ml de shoyu. Você pode usar o shoyu light, que você preferir, o shoyu da sua preferência, tá? Aqui tem 150ml de água. E eu vou colocar um pouquinho mais de amido, pra ele ficar um caldo bem grosso, que eu gosto, tá? De um bem encorpado. Então eu vou colocar aqui 3 colheres de chá de amido de milho, ó. Uma, duas, três. Bem gordinhas, tá? Ó, vou misturar. E esse é o nosso molho, muito fácil, né? Aí, lembra que eu falei que eu ia ensinar vocês a colocar outros ingredientes? Então vamos lá. O que você pode incrementar aqui? Deixa eu misturar a minha cebola. Está começando a fritar. O que você pode incrementar ainda nesse nosso molho do yakisoba? Existe um molho que chama molho de ostra, que é maravilhoso. E hoje em dia você encontra em qualquer casa japonesa, ou em grandes supermercados que tem aquela parte que vende produtos mais orientais, você encontra um vidro assim de molho de ostra. Se você tiver, ótimo de usar. É puro umami, é um sabor excelente, eu amo. Eu tenho aqui, mas como eu falei, eu quero fazer o mais simples possível pra vocês verem que dá pra fazer aí em casa, sem ter esse monte de ingrediente diferente. Se você tiver, você vai usar 3 colheres de sopa junto aqui, nesse nosso molhinho. Se você gosta de um yakisoba um pouquinho mais adocicado, você pode colocar também uma colher de sopa de açúcar aqui. Se você gosta de gengibre, você pode colocar também um pouquinho de gengibre ralado. Então dá pra ir aprimorando os sabores. A ideia hoje desse vídeo é ensinar uma base de yakisoba pra vocês, e aí vocês vão colocando aí na casa de vocês o que vocês mais gostam, certo? Ó, então eu vou falar dos ingredientes que eu vou usar aqui hoje com vocês. Tô usando brócolis, aquele brócolis chinês, que é de cabecinha. Se quiser usar o brócolis de rama, pode usar. Pode usar, inclusive, as folhas que ficam ótimas no yakisoba, tá? Só cortar elas e ficam ótimas. Cortei uma cenoura, cortei ela assim, ó, redondinha, tá vendo? O mais fininho que você conseguir. Aqui tem repolho, bem fininho, pode ser a selva também, que é mais tradicional. Mas eu tinha repolho, vou fazer com repolho. E aqui eu tenho cebolinha, a parte branca é a que mais dá sabor, e corta ela assim, ó, compridinha, tá vendo? Ó, e o nosso macarrão de yakisoba. Comprei no mercado como próprio pra macarrão de yakisoba, mas você pode usar até o macarrão normal, se você tiver em casa, um espaguete, que fica ótimo, tá? Eu gosto muito do resultado do macarrão de yakisoba, porque eu acho que ele dá um toque final. Mas é claro que a ideia é você usar o que tem em casa, tá? Então vamos continuar? Minha cebola já tá douradinha. O importante é ela dar essa pegadinha que ela deu aqui, ó, e começar a ficar douradinha, tá? Isso que é legal de fazer na wok, ó, você vai misturando assim os ingredientes, eu acho muito legal. Vamos lá, a gente vai colocar os outros ingredientes agora. Eu tenho a cebolinha que vai entrar junto, dá uma misturadinha. Vamos colocar os mais durinhos, então. Vou colocar a cenoura. E já vou colocar o meu brócolis também. Aí a gente vai misturar tudo e deixar ele dar uma douradinha aqui. Ana, não sei fazer isso. Não tem problema, ó, ó a bagunça que eu fiz, tá vendo? Quem vê, pensa. Pega uma colher, pega o que você tiver aí e mistura, ó, sem problema nenhum, tá? Aqui eu já vou dar uma temperadinha com sal. Bem pouquinho, porque tem bastante shoyu no nosso molho, mas um pouquinho é bom de colocar, tá? E aí enquanto esses legumes dão uma frio... Ai, gente, tá vendo? Eu sou muito desastrada. Então, gente, 3 minutinhos aqui refogando, 3 a 5, depende do seu fogo. Sempre faça no fogo alto o yatsuba, que é ótimo dar essa pegadinha, essa queimadinha que dá. Não deixa queimar, mas é aquele douradinha a mais, fica excelente o sabor, tá? Vamos colocar os outros ingredientes? Vou colocar meu macarrão, que já está cozido, de acordo com a embalagem. Gente, então coloquei meu macarrão e olha como ele tá duro aqui, ó, vocês estão vendo? Não tem problema, é porque ele já tá cozido e ele tá esfriando aqui. A hora que eu colocar o molho, ele vai soltar. Não fica mexendo muito, senão ele vai quebrar o macarrão, tá? Então agora vamos colocar o nosso molho, pra engrossar junto, juntar todo esse macarrão, ficar uma delícia. Vou colocar o repolho agora, porque ele murcha muito rápido, então eu sempre coloco por último. Eu vou misturar, o meu macarrão ir soltando e o meu molho ir engrossando, os legumes cozinhando e ficar tudo isso uma delícia só, entendeu? Vai devagarzinho. Essa quantidade que eu tô fazendo dá pra quatro pessoas e eu vou deixar todos os ingredientes aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Não se preocupa. Ana, gosto de pimentão, coloca pimentão. Ana, gosto de colocar cogumelo no meu yakisoba, coloca seu cogumelo, não tem problema, tá? Não é nem que não tem problema, o legal é isso, é você fazer como você gosta aí na sua casa, sabe? Eu acho que inclusive esse é o mais importante. Aqui no canal eu tento sempre ensinar vocês a forma legal de criar os sabores e você cria o sabor com o ingrediente que você mais gosta aí na sua casa, tá? Olha esse molho, gente, já tá dando aquela cara de yakisoba, né? Fala a verdade, ó. Ó. E agora que tá tudo refogadinho, tudo misturando, mas não menos importante, vamos entrar com a nossa carne. Então, ó, a carne e todo o suquinho que soltar aqui, ó, no fundo, você entra, que dá muito sabor. E agora, gente, a gente vai misturando esse yakisoba assim, ó, pra tudo se misturar muito bem no nosso molho com os legumes. Se você gosta mais molhadinho, você pode pôr mais água, se você gosta dele com mais molho. Geralmente quando tá frio aqui, eu gosto de fazer ele com mais molho, então eu coloco o dobro de água. Mas hoje, como não tá tão frio, eu gosto de fazer ele mais sequinho, mais um molho mais encorpado. Então isso aí você decide aí na sua casa como você quer, como você prefere, tá? Fica a gosto do freguês. Gente, se eu falar pra vocês que tá pronto, é isso. Eu vou até apagar o meu fogo aqui, porque tá tudo muito bem misturado. Os legumes estão al dente, que é do jeito que eu gosto. Ao todo, o brócolis e a cenoura ficaram na panela mais ou menos 5 a 8 minutos. E como eu falei, eu gosto desses legumes al dente, mas durinho. Se você prefere os legumes bem molinhos, aí você dá um susto neles na água antes. Ai, Renan! Como que é dar um susto? Meu marido já vai falar assim, buh, não, né gente? Ferve uma água, coloca o seu brócolis lá dentro e já apaga o fogo. Aí você deixa ele 2 minutinhos, retira e aí você coloca aqui, pra ele ficar mais macio. Mas sinceramente, gente, nada melhor que comer um yakisoba com aqueles legumes bem al dente, assim, crocantes. É o melhor yakisoba que tem. Então, ó, vou servir pra vocês. Vocês gostaram dessa receita? Gente, vamos servir? Ai, que coisa mais deliciosa! Eu amo yakisoba! Duvido que vocês não gostem, ó. Vocês viram que facinho de fazer? É um jeito muito prático, muito rápido. Ai, a bagunça! Meu Deus do céu, como eu faço bagunça! E olha que yakisoba mais lindo que ficou! Muito fácil de fazer, eu tenho certeza! Merece o seu joinha! Gostou da receita? Vai reproduzir? Deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal. Toda semana tem receita nova aqui pra vocês e duas vezes na semana, tá? Então, ó, lembra de se inscrever e dá uma olhada que tem muito vídeo legal aqui nesse canal. Se você é novo, tem muita coisa legal. Comenta que eu respondo todo mundo e agora eu vou comer, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, gente! E é que soube muito bom, né? Essa carne, ela fica tão suculenta, tão suculenta, sério. A carne surpreende por causa do amido, viu? Tô comendo, mas eu voltei pra falar. Pedro, padrinho, um beijo. Essa receita foi especial pra você. Pra quem tá aí assistindo, gente, meu padrinho querido, especial, pediu pra mim que eu queria muito uma receita de açoba bem legal. Uma receita, assim, maravilhosa. E eu gravei pensando nele com o maior amor e carinho do mundo. Um beijo pra ele, pra Gigi e pra Minato, tá bom? Beijo, gente! Até o próximo vídeo! Tá bom! Tchau, tchau! Vamos lá.